Oi gente, tudo bom? Eu sou a Thames Briand. Olá, eu sou a Thais Frota. Estamos aqui para mais um vídeo da série Beleza para Todos, automaquiagem para os deficientes visuais. E hoje, o que a gente vai aprender, Thais? Iluminador, gente. Iluminador. O iluminador serve para destacar algumas áreas do seu rosto. No caso, hoje, nós vamos destacar a área dos olhos. O iluminador, gente, ele é um opcional, é para destacar. Ele não é fundamental como um blush, como um rímel. Ele realmente vai realçar, mas você pode optar. Mas, como aqui, todo mundo quer virar profissional, quer aprender o iluminador, não é não, gente? Então, vamos lá. O iluminador, ele pode vir em várias cores. Assim como as sombras, o iluminador também tem cores diferentes. Se você for usar durante o dia, o ideal é que você escolha um tom mais rosé. Todos os iluminadores, eles têm brilho. Mas uns brilham mais do que os outros. Então, durante o dia, o ideal é que você escolha um que brilhe menos. Pode ser um tom rosé. E durante a noite, você pode escolher um dourado, um outro tom que tenha mais brilho. Hoje, nós vamos testar um dourado, porque aqui todo mundo gosta de brilhar. Então, aqui é assim. Todo mundo quer ser profissional e brilhar. Então, a gente vai pegar um tom mais dourado, mais cintilante. E a aplicação vai ser super simples. Onde vocês vão passar o iluminador? Vocês vão dividir o olho de vocês em três partes. Vocês vão passar na área dos olhos, mas especificamente nesse ossinho que fica logo abaixo do olho de vocês. E vão começar na terceira parte do olho. Eu pedi para vocês dividirem em três. Então, é na terça parte externa. Na parte de fora. A partir daí, nesse ossinho, vocês vão traçar como se fosse a letra C de casa. A ponta do C a partir desse terço do olho externo. E a outra ponta do C na ponta da sobrancelha de vocês. Então, a parte do ossinho, indo para fora, como se vocês estivessem indo em diversão a orelha. Curva. E a pontinha do outro C na pontinha da sobrancelha de vocês. E como a gente vai usar um iluminador com bastante brilho, é como se vocês fossem aplicar a sombra, a parte da pálpebra móvel. Lembra? Vocês já assistiram o vídeo de sombras? Para quem não assistiu, eu vou botar o link aqui em cima. Vocês passam o dedinho de vocês uma vez só no iluminador, pelo produto. E vão traçar esse C na partezinha de fora do olho, partezinha externa. Traça o Czinho e vão fazendo em movimento circular. O movimento circular é para já deixar esfumadinho. E aí vocês vão ressaltar essa área do rosto de vocês. Vai ficar iluminado. E vocês vão ficar prontas para arrasar na night. Gente, vocês podem fazer quatro vezes, certo? Vai e volta, vai e volta. É suficiente. Mais do que isso, vai brilhar demais e aí também não vai ficar legal. Passar o iluminador. Gente, acho que esse é o vídeo mais curto da vida de vocês, não é não? Gente, é muito simples. Muito fácil. É a parte mais fácil. Apesar de ser opcional, vale a pena porque é tão simples que por que não? E o efeito fica lindo. Então, gente, muito obrigada. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Porque ainda vem mais vídeos por aí e vocês não podem perder porque vai ficar super legal. A gente vai dar dicas ótimas. Então, acompanhem. Fiquem ligados.